Olha quem tá de volta, torcida, olha quem tá de volta. A minha bandeira, a bandeira oficial, tradicional, aqui é Palmeiras. Tá de volta aí pra levarmos aos estádios, para colocar no nosso cenário, mas não é a mesma. Fiquei muito feliz dos jogadores pegarem a minha bandeira, do Lucasinho mamarrar ela, curtir, comemorar. Mas eu confesso que fiquei um pouco chateado com a maior parte do pessoal do Palmeiras, porque eles não deram a mínima pra mim. Eu entrei, coloquei minha bandeira e iria voltar lá para retirar a minha bandeira. Quando chegamos lá, a bandeira não estava mais lá. E uma pessoa só falou pra mim que ia procurar, que ia ver onde tava. E alguns jogadores, inclusive, me responderam, falando que ia atrás dela. Ninguém achou. Não é pelo preço, porque não é cara. Eu já comprei uma nova, essa é uma nova, em breve estará nos estádios novamente, em breve estará aqui no nosso cenário. Não é pelo dinheiro, é pela consideração, porque eu fiquei muito feliz que pegaram minha bandeira pra comemorar, como eu disse. Mas eu ficaria mais feliz ainda, se isso aqui, a instituição oficial, a Sociedade Esportiva Palmeiras, tivesse me tratado com um pouco mais de carinho, um pouco mais de respeito, porque eu coloquei minha bandeira e um jogador, ou os jogadores pegaram ela de mim, e eu não sei se ficou com alguém. Repito, se ficou com algum jogador, vai ser uma honra deixá-lo, deixar a bandeira com ele. Eu não quero essa bandeira de volta. Eu só queria ter sido melhor tratado, porque eu falei com mais de 10 pessoas dentro do Palmeiras, e só uma pessoa me concedeu um bom tratamento referente a essa bandeira. Desculpa o desabafo. Agora, falando um outro desabafo, eu quero vir aqui falar sobre Ivan Gulo, né? O site Itatiaia, que é um veículo de imprensa muito famoso, ele noticiou que o Ivan Gulo está prestes a voltar para o Cruzeiro. Então, eu não diria que é algo oficial ainda, queiro acreditar que ainda é somente uma especulação, porque é inadmissível isso, né? Voltamos um pouquinho lá atrás. Todos esses jogadores que a gente tem visto com a camisa do Palmeiras aí, Veiga, Lucas Lima, Lucas Lima tem que melhorar um pouquinho, mas Lucas Lima, Bruno Henrique, Rony, Scarpa, eles não têm jogado nada. Jogado. Jogado nada. E aí, o Alanzinho não ganhou oportunidades, porque ele treinava mal. Assim como o Arthur Cabral, que também treinava mal e hoje vale mais de 100 milhões de reais. E aí, me pedem o Ivan Gulo de volta, porque o Gabriel Verão se machucou. Mas era coisa leve, o Gabriel Verão volta logo. Até agora, o Gabriel Verão não voltou. Ninguém sabe qual é a lesão dele, ninguém sabe quando ele volta. E o Angulo só teve uma chance em 10 minutinhos de jogo. E agora, possivelmente, estaria voltando para o Cruzeiro para jogar a Série B novamente? Não. Eu, como comunicador do Palmeiras, barra, torcedor do Palmeiras, não sou comunicador oficial do clube. Meu canal é alternativo e eu nem levo o nome do clube, porque quando eu levava, pediram para eu tirar, porque eu não poderia usar nada do Palmeiras. Então, estou aqui como aqui é Palmeiras, porém, essa é uma roupa oficial que eu paguei. Paguei caro ainda. E eu faço questão de pagar e ajudar. Inclusive, sendo sócio avante. Porque eu amo esse clube. E eu gostaria muito que o presidente, o diretor, o treinador, quem seja, venha ao público explicar o que está acontecendo. Por que faltam oportunidades para o Alanzinho? Por que o Wesley não ganha sequência? Será porque ele já estaria vendido? E aí, se ele se destacar muito, a torcida vai pegar no pé porque deveria ter mantido? Agora, por que o Ivan Angulo não recebeu oportunidades? Por que o Ivan Angulo, supostamente, estaria voltando para o Cruzeiro? Não faz sentido, torcida. Não faz sentido. E eu acho que a gente precisa de que as pessoas que estão à frente do clube venham a público explicar o que está acontecendo. A gente não pode ficar, quando eu falo a gente, a torcida do Palmeiras, com a impressão que o Palmeiras está em uma zona, que ninguém manda e todo mundo manda e desmanda. Eu quero muito acreditar que não seja verdade a saída do Ivan Angulo para o Cruzeiro de volta. Tiramos ele de lado um projeto audacioso para ele não fazer nada. Quero sua opinião, torcedor. E quero muito também que o Palmeiras nos ajude a entender o que está acontecendo. Porque nós não estamos aqui para tumultuar. Nós estamos aqui para ajudar, somar, multiplicar a história vencedora da sociedade esportiva Palmeiras. Querem contar com a gente? Conte com a gente, porque a gente também quer contar com vocês. Mas venha a público explicar tudo isso que está acontecendo com o Palmeiras. Um grande abraço, torcida. E tudo de bom.